Amém. Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo e disse o Senhor a Moisés, Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Amém. Você pode sentar. Irmão, numa determinada passagem aqui, o Senhor diz, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, se guardarem os meus mandamentos, eu vou fazer de vocês uma nação de sacerdotes. E Deus diz assim, porque toda a terra é minha, ou seja, sobre a terra eu faço o que eu bem quiser. Porque é minha. Quem criou a terra? Apesar das ciências, das falsas ciências estarem aí falando um monte de besteira, nós sabemos pela testificação do Espírito Santo que quem criou a terra foi Deus. Amém, irmão? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí quando vemos lá no princípio, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isto é o que este livro diz, isto é o que o Espírito Santo tem falado conosco. Então a terra pertence a Deus, ele faz o que lhe apraz, ele faz o que ele bem quer, ele decide como as coisas vão acontecer. Não existe acidente climático. Não, isso é conversa fiada. Tudo é um projeto de Deus. As tsunamis não foram obra do acaso. O meteoro que caiu no Arizona, não é nada por acaso. Tudo é um projeto de Deus. Está dentro do conceito criacionista desse Deus tremendo, maravilhoso. Ele tem tudo na palma da sua mão. Ele faz e desfaz a hora que ele quer, ele faz como lhe apraz. Inclusive na época, é claro sempre que as coisas acontecem. Por exemplo, como que a ciência hoje definiria o dilúvio? Houve uma grande nuvem carregada de água. Não foi o que disseram aqui na região dos lagos, aqui na Serra de Petrópolis? Uma nuvem carregada de água, muita água. Então aquela nuvem se rompeu sobre a serra e arrasou com tudo. É o que a ciência define. E como a ciência definiria hoje o dilúvio? Ela teria uma explicação, não teria? Tanto teria que tem. A arqueologia e tantos outros ramos científicos explicam essa inundação que teve sobre a terra. Coisas muito fantásticas foram descobertas. Manadas inteiras de elefantes congelados subitamente, como se estivessem pastando. De repente, congelados abruptamente. Nenhum foi carregado. Ficaram de pé assim, direitinho. Fenômenos que a ciência procura explicar. Mas nós sabemos qual é a origem real desses fatos. Então, as tsunamis. O que foi as tsunamis? A ciência tem as suas explicações. Houve uma fenda no fundo do oceano, deslocou a camada, a placa tectônica e provocou uma onda. Essa onda veio pelo oceano e à medida que veio se aproximando da praia, foi crescendo. Resultado, ondas de 20 metros arrasaram com tudo. A ciência sempre vai ter uma explicação que, às vezes, tem o seu sentido natural. Só que a ciência não é capaz de entender o que está por trás daquilo que é natural. Nós somos seres naturais? Olhando para nós, somos seres naturais. Mas é só isso? Não. Quem consegue entender por dentro, diz a Escritura que nós somos templos do Espírito Santo. Então, nós não somos só naturais. Nada é natural. E as tsunamis, Deus revelou nesse ministério, eu acho que no ano das tsunamis, eu fiquei muito incomodado com aquilo, querendo uma resposta e Deus, de repente, do meu lado, lá embaixo, não tínhamos nenhuma cobertura, do meu lado, Deus mostrou um anjo em forma de água. Ele era como se fosse uma coisa plasmática, um anjo em forma de água. E o Espírito Santo nos ensinou, nos falou sobre aquele anjo. Eu preguei sobre isso, tem uma pregação que eu não me lembro o nome, onde eu falo sobre as tsunamis, o título da pregação é não sei o que, águas. E aquele anjo, quando eu terminei de pregar, apareceu aquele anjo em forma de água do meu lado, e o Espírito Santo falou, este aí é o anjo que foi enviado lá naquele lugar para formar as tsunamis. Ele caiu como uma pedra dentro d'água e girou. Quando ele girou, ele fez as tsunamis para arrasar com tudo. Projeto de Deus em arrasar com tudo. Por que? Eu fui pesquisar e descobri o porquê. Era uma área completamente dominada pelo diabo, através de uma doutrina chamada budismo. O budismo ali havia se alicerçado de uma maneira muito forte. Havia se alicerçado e havia se enriquecido. E naquele período, quando houve estes tsunamis, eles estavam se preparando para sair, para influenciar o mundo. Não deram nenhum passo. Não deram nenhum passo. Arrasou tudo. Não sobrou nenhum budista para contar a história. Arrasou tudo. A fúria de Deus contra aquele lugar foi horripilante. Foi impracável. Um anjo. Foi mergulhado naquelas águas e rodopiou. Quando ele rodopiou, ele fez ondas de 20 metros de altura e arrasou com tudo. Mas a ciência deve ter as suas explicações. Porém, Deus está dizendo assim, toda a terra é minha. Você acha que os homens dizem assim, o estado tal, o país tal tem uma bomba que se lançasse essa bomba, acabaria com o planeta. Meu irmão, essa bomba não vai ser lançada nunca. Ninguém vai acabar com o planeta. Podem fazer as suas previsões à vontade. Não importa o caos que vem sobre a terra. Ah, os homens estão fazendo uma arma química. Se Deus não quiser que eles façam, eles não vão fazer. E tem mais, pode fazer uma arma química e lançar aquela química cheia de vírus, cheia de bactérias à vontade. Pode lançar até dentro da minha casa. Eu te garanto uma coisa, eu vou continuar respirando fundo e ficar de pé. Por quê? Porque a terra é de Deus. O que diz a escritura? Nenhuma folha cai da árvore. Se Deus assim não permitir. Isso é o poder de Deus. E Deus está dizendo para Israel aqui, eu tenho um plano com vocês. Eu tenho um projeto com vocês. Irmãos, os judeus destacadamente estão, não estão entre. Eles são as pessoas mais inteligentes do planeta. Os melhores arquitetos, os melhores engenheiros, os melhores cineastas são judeus. Desde o princípio, Deus deu a eles uma dieta alimentar que sabia que o seu cérebro ia funcionar melhor que o cérebro de todo mundo. Quando Deus disse assim, lá no deserto, hoje a história é diferente. Mas naquela época, quando Deus disse assim, não comereis carne de porco, não comereis os animais que têm uma unha, não sei de um jeito, o animal que rumina, animal assim. Quando Deus deu aquela dieta alimentar para Israel, é para que o cérebro deles se desenvolvesse mais do que qualquer outro sobre o planeta. E isso é retrato até hoje. Não sei o que, Berg, lá nos Estados Unidos, inventou não sei o que. É Berg? Berg não é nome de americano. Berg é nome de judeu. Berg é nome de judeu. Então, por quê? Porque Deus é quem faz todas as coisas. Ele projeta. E aqui o Senhor diz assim, vocês não viram, verso 4, o que eu fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Que coisa, que palavra linda Deus acabou com um exército egípcio Que era opressor, assassinos Escravizando um povo Que não tinham direito nenhum de fazer isso Ninguém tem direito de escravizar ninguém Isso é uma coisa, escravidão é uma coisa horrenda Isso aí não tem nem nome para dar um negócio desse Escravidão, cárcere privado Isso aí é uma coisa horripilante E Deus está dizendo assim Viu o que eu fiz a eles? Sepultei eles todos no mar vermelho E viu o que eu fiz com vocês? A vocês eu dei asas de águia Para quê? Para vocês poderem voar até a mim E Deus vai dizer assim No verso 5 Agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz E guardardes o meu conserto Então sereis a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos Porque toda a terra é minha Se vocês diligentemente Ouvirem a minha voz E guardarem o meu conserto Irmão, não é a busca que nós temos? Deus está dizendo Vocês vão ser meus Olha no verso 6 ele diz Vós me sereis um reino Sacerdotal E um povo Santo Separado Estas são as palavras que falarais aos filhos de rei Vai lá Moisés Vai lá e diz para eles isso Moisés vai lá e mostra o projeto Que eu tenho com eles Moisés vai lá e diz todas essas coisas Gloriosíssimas para eles Aí Moisés vai Desce do monte Conta tudo para o povo Chama os anciãos Chama os principais Chama os príncipes Os que comandam as tribos Conta tudo isso para eles Olha Sabe o que Deus falou? Foi isso Ah Moisés Tudo que Deus tem dito Nós faremos Tudo que Deus falou Deixa conosco Que nós vamos cumprir Nós queremos ser esse povo santo Nós queremos ser essa nação eleita Nós queremos ser esses sacerdotes Nós queremos ter esse privilégio De sermos sacerdotes do Altíssimo Estarmos em destaque Quem não quer um destaque? Nós queremos esse destaque sim Moisés Tudo que o Senhor tem falado Moisés Nós faremos Mas Moisés só uma coisinha Estamos com sede Tu nos tirou lá do Egito Para nos deixar morrer Nesse deserto aqui? Moisés Estamos com fome Queremos carne Ah como eram boas As cebolas do Egito Os melões do Egito Mas vocês não eram escravos lá? Não Mas pelo menos nós comíamos E agora nesse deserto aqui? Ou seja Deus falou assim Vocês serão A minha nação Sacerdotal Quando? Depois de passarem Pela prova Cadê a nação sacerdotal? Foi-se Não passou pela prova O que você quer de Deus Irmão? Você vai alcançar Se é projeto de Deus Se ele tem falado contigo Você vai alcançar Mas depois de passar Pela prova Irmão Irmão Não use varinha mágica Com o evangelho Porque não funciona Tem que deixar o couro Na estrada Tem que suar no deserto Tem que sentir sede E não pode murmurar Não pode blasfemar Tem que saber baixar a cabeça Examinar-se a si mesmo E dizer Não, eu sei que estou limpo Diante de Deus Eu aguento Eu aguento Porque ele não me deixará ser tentado Além do que eu posso resistir Eu aguento Eu fico firme Ele tem projeto na minha vida Irmão, um dia eu disse para uma pessoa Eu não tenho nada Eu não tenho absolutamente nada O que eu tenho aqui no bolso É só o dinheiro para pegar um ônibus de volta para casa Eu não tenho absolutamente nada Mas eu sei que eu tenho uma coisa Eu tenho uma fé rara E Deus vai honrar esta fé Sabia que eu tinha essa fé rara Por quê? Porque na mesma situação que eu Eu via tanta gente blasfemando Abandonando tudo Largando tudo E eu estava ali firme No calor da fornalha De frente para o leão Tendo que encarar situações difíceis Sofrendo humilhações Sofrendo um monte de blasfêmia Mas hoje quem olha para mim Os que um dia olharam para mim Com ar de crítica E línguas peçonhentas Hoje eles tem que passar por mim E baixar a cabeça Porque verdadeiramente Que só o Senhor é Deus Isso é óbvio Isso é lógico Por quê? Porque um Deus que é dono da terra Quando ele faz uma promessa Ele não é homem para cumprir Ele é Deus Ele não é homem Ele não cumpre as coisas como homem Nunca compare Deus a um homem Ele criou o homem Mas não é homem Como criou uma árvore Mas não é árvore Como criou um leão Mas não é leão Deus não se compara Nenhuma das coisas que ele criou Ele não é homem Ele é Deus E como Deus Poderoso Soberano Dono da terra Tudo quanto ele promete Como diz Paulo Em todas quantas são as promessas do Senhor Nela temos o Sim O povo respondeu A uma voz Deixa com a gente Moisés Deus falou Então tá bom Vocês vão fazer tudinho Então começam as lutas Começam as provas Começam as dificuldades Começam as coisas Renhidas Começam as ameaças Começa Oh Moisés Tem um povo cercando aí Tem um povo forte Tem gigante aqui Tem gigante ali Mas e a promessa de Deus A promessa de Deus Vence qualquer gigante Meu irmão A promessa de Deus Vence qualquer Dardo inflamado Do maligno A promessa de Deus Vence qualquer Fatalidade Que tenta ameaçar A promessa de Deus Vence qualquer Situação Que procura Te cercar Te intimidar Quando você vê Os exércitos Inimigos te cercando Quando teu coração Quiser temer Estremecer Olha para Deus Quem olha para Deus Não tem medo de nada Só que nós temos Uma deficiência visual Muito terrível É por isso que somos Comparados a ovelha A ovelha não enxerga Mais de 20 metros Na sua frente Nós precisamos Mudar a nossa maneira De ver as coisas Nós servimos Um Deus vivo Que é dono Dos céus E da terra Os exércitos Celestiais Estão à sua disposição E se ele não Tivesse exércitos Celestiais Ele tem o poder De vida e de morte Moisés Ah então é isso aí É senhor O povo falou Que tudo Que o senhor disser Eles vão fazer Então tá bom Moisés Primeira ordem É que eles fiquem Com sede Não Não quiseram Ficar com sede Moisés Agora eu quero Que eles fiquem Com fome Não Eles não Não querem Ficar com fome Eles vão Me apedrejar Senhor Manda comida Para esse povo Manda água Eles vão Me apedrejar Mas eles não Dissem que fariam Tudo Aí Deus Depois vai escrever Lá na frente Vai falar Através de Moisés O senhor Os conduziu Pelo deserto O senhor Fez isso Sabe pra que? Para vos tentar Para vos provar Para ver o que estava No vosso coração O senhor Vos deixou Padecer O senhor Vos deixou Sofrer necessidades Dificuldades O senhor Vos escaldou No sol Do deserto Deixou vocês Terem fome E deixou vocês Terem sede Mas fez a rocha Jorra água E vos deu O pão do céu O senhor O senhor Fez isso Para que os sacerdotes Dele Entendam Que não só De pão Viverá o homem Mas de toda A palavra Que sai Da boca De Deus Não existe Sacerdote Sem lição Não existe Sacerdote Sem ter um milagre Pra contar Se é sacerdote Tem que ter milagre Pra contar Senão amanhã Depois vira Um mercenário Um desgraçado Atrás do púlpito Engravatado Com rótulo de pastor Contando dinheiro Sacerdote de Cristo Conta milagre Sacerdote de Cristo Não fica contando dinheiro Sacerdote de Cristo Conta milagre Olha Hoje eu vi um anjo ali Ontem eu tinha visto Um anjo ali Anteontem eu vi Outro anjo ali E eu sei que amanhã Os anjos Os arcanjos Os querubins E serafins Vão aparecer Sacerdote de Cristo Tem que ser provado Pra entender Que o homem Não pode viver Só de pão e água Tem que viver Do dobrar os joelhos Do clamar ao Deus vivo Do conhecer coisas Grandes e firmes Que tu ainda Não sabes Um sacerdote Não pode ter visão Natural Trabalhar e gerar O pão Trabalhar e gerar O pão Sim Mas se não houver Condição de trabalhar Como não tinha No deserto Ele tem que saber Que o seu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Deus está dizendo Moisés Diz pra eles O meu projeto Com eles Eu quero deles Um sacerdote Aí depois Lá na frente Deus vai dizer Vai repetir o projeto Vai dizer assim Ó os estranhos Sabe o que serão os estranhos? Eles vão lá no poço Tirar água Pra vocês Os estranhos Vão pegar lá O capim Lá fora Pra alimentar Os cavalos Os estranhos Vão catar lenha Lá no bosque E vão lá Acender fogueira Mas vocês não Vocês vão estar cuidando Do louvor Da adoração Da administração Da palavra Vocês estarão Catalogando Escrevendo os meus Feitos sobre a terra Nos pergaminhos Nos livros Que eu vou designar Sobre o planeta Vocês serão isso Um povo de propriedade Exclusiva de Deus Mas Israel Fracassou Sabe qual é importante Irmão O importante é que nós Não venhamos a fracassar No verso 10 Disse também o Senhor a Moisés Vai ao povo Santifica-os Hoje e amanhã E lavem eles As suas vestes Estejam prontos Para o terceiro dia Porquanto no terceiro dia O Senhor descerá Diante dos olhos De todo o povo Sobre o monte Sinai E marcarás limites Ao povo Em redor Dizendo Guardai-vos Que não subais o monte Nem toqueis O seu termo Todo aquele Que tocar o monte Certamente Morrerá Deus da ordem Deus dá ordem Olha povo A bênção Está no esquema É simplesmente Vocês fazerem o seguinte Se santifica E o santificar-se aqui Irmão Estava bem resumido É isso mesmo Que acontece aqui A lavar suas vestes Era o que? Era simplesmente Uma maneira De se preparar Como se você fosse Para uma festa E colocasse uma roupa nova É uma maneira De você acreditar Que vai chegar Num lugar Em que você tem que estar Bem apresentado Era simplesmente isso Como que o povo Ia se preparar Naquele deserto De que forma? Era simplesmente Isso aqui Lavar as suas vestes Já seria o bastante Ele já estaria dizendo Para Deus Olha Deus Lavando aqui a minha roupa Eu estou me preparando Para ir a tua presença Era uma coisa Muito simples Depois Moisés Lá na frente Ainda vai dizer assim Olha E que ninguém toque Em mulher Mas essa palavra Ainda é muito questionada Porque não vemos Deus falando isso Diretamente Depois Moisés Diz isso Provavelmente Não tinha nem Essa questão Tocar em mulher Porque o tocar em mulher Nunca foi considerado Pecado em nenhuma História da humanidade Tinha nada a ver Com isso Mas O lavar-se aqui É o que Tematicamente Nós acreditamos Como uma Maneira de dizer Para Deus Eu estou me preparando Para ir ao encontro Do Senhor E aqui ele diz Então Vou descer Diante dos Diante dos olhos De todo o povo Mas Moisés Marcarás limite Ao povo Em redor Nós sabemos Que Moisés Subiu Depois Deus Manda Moisés Descer Pegarão E sobem ao monte O monte O monte Está fumegando Está tremendo Está saindo Fumaça do monte Ele diz assim Mas o povo Verso 3 Nenhuma mão Tocará nele Porque certamente Será apedrejado Ou Asseteado Quer seja animal Quer seja homem Não viverá Soando a buzina Longamente Então Subirão Subirão O monte Irmão Uma coisa Que Deus coloca aqui Que foi a causa Da queda De muita gente Na caminhada Durante o deserto E esse deserto Simboliza A nossa caminhada Nós estamos Rumo a terra prometida Ainda não entramos nela Estamos passando Por lutas E provas Num deserto Muitos de nós Já olharam Para trás Já desistiram Da caminhada Outros Vieram Uns vão chegar Outros não vão chegar Nós sabemos Que a coisa É reenida É uma luta É uma guerra É difícil O Senhor Jesus disse Ao que vencer Darliei Que se assente comigo No meu trono Vencer Significa Lutar Significa Ir para a guerra Ir para a peleja E ir para a guerra Ir para a peleja Significa Preparar-se Para a guerra Preparar-se Para a peleja Então é uma coisa Muito complexa É uma coisa Muito difícil Não tem facilidade Não tem moleza Então aqui O Senhor está dizendo Ninguém vai nem tocar No monte Quem tocar Vai morrer Ou seja Deus colocou limites Colocou regras Moisés e Arão Tinham uma posição E o povo Tinha outra posição Depois Deus vai dizer Nem os sacerdotes Não podem se aproximar Ou seja Moisés estava acima Do próprio sacerdócio Moisés estava acima Do próprio sacerdote Porque os sacerdotes Não tiveram autoridade Autorização Para se aproximar Para passar De certos limites Rumo ao monte Então o que vemos? Vemos limites Vemos regras Meu irmão E é muito triste Quando nós vemos Que as pessoas Não se enquadram O evangelho É uma regra O evangelho Traz limites O evangelho Traz conceitos O evangelho Não é todo mundo Pode tudo Não Deus tem o seu grupinho Determinado Delimitado Dos que podem Coisas E outros que não podem Por acaso Somos todos iguais Na nossa fé? Paulo não diz Que cada um anda Segundo a fé Que alcançou? E a fé Que cada um alcança Não é mediante Leitura bíblica Experiência com Deus Renúncias Deus está dizendo Olha Moisés Tem limite Nem os sacerdotes Podem se aproximar Vai lá e diz isso Para eles Irmão Aprenda a viver As regras E os limites De Deus Entenda que você Não é O que Deus Não disser que você é Não tente Usurpar lugar Não tente Roubar lugar Você não vai Ludibriar Deus Você pode até Ludibriar um homem E uma mulher Mas a Deus Você não vai Ludibriar E quando pensa Que usurpou Um lugar espiritual Deus já está Com a mão no tapete Para te derrubar Para de ilusão Ninguém é O que Deus Não disser Que é Muita gente Está por aí Com rótulo Título de pastor Títulos e rótulos Que nós estamos Cuspindo Que está na cara Que não é O Espírito Santo Já falou Que não é Mas o cara Lidera Igrejas Com um milhão De membros Porque o que ele Lidera Não é igreja Aquilo lá Não é povo De Deus E muito menos Ele sacerdote Você precisa Estar na posição Daquilo que Deus Diz Que você É Porque quando Deus diz Que você É Você abre o peito Para aceitar desafios E fica sempre De pé Mas quando Você está Numa posição Que Deus Não te ampara Você fica Envergonhado Você ouve Uma palavra Você fica Sem jeito Será que o pastor Está jogando piada Para mim Meu irmão Púlpito Não é lugar De piada Púlpito É lugar De revelação Púlpito Não é lugar De piada Púlpito É lugar De edificar Vidas O Senhor Só corrige A quem ama Só açoita Aquele que tem Por filho E nem citamos Nome Porque o Espírito Santo Sabe a quem Levar a palavra E muitas vezes O Espírito Santo Não leva a palavra Em forma de espada Não Leva a palavra Em forma de algodão De misericórdia Porque Deus Não tem prazer Na morte de ninguém O que vemos Por aí Nós vemos as pessoas Fora das regras Nós vemos um mundo De absurdos Mas Deus Está no controle E na hora certa Ele abate A quem tem que abater Ninguém usurpa Quantas pessoas Vou abrir igreja Eu digo Vai nada Vai abrir uma cova Vai abrir uma sepultura Meu irmão Cá entre nós Quando uma pessoa Tem um sal suficiente Para abrir uma igreja Ela conversa contigo E você sente Deus Um bando de mosca Morta por aí Doido Para ir para trás De um púlpito Para ter um cabide De emprego Para ter um salário Vagabundos Que não querem trabalhar Não querem Calejar as mãos Dizendo que tem Chamado para pastor Um chamado para pastor Se apresenta Com calos Nas mãos Davi Davi foi rei Quando foi chamado Estava cuidando Das ovelhas E os seus irmãos Estavam passeando Jogando conversa fora Quando Saúl Foi chamado Para ser rei O que ele estava fazendo Debaixo de um sol De 45 graus Procurando uma Das suas novilhas Deus não chama Vagabundos Deus só chama Trabalhadores Deus não chama Pessoas Que estão por aí Querendo ir para trás De um púlpito Para usufruir Do dinheiro Dos outros Não Tem que usufruir Do seu próprio sustento Do seu próprio salário Jesus Cristo falou Digno ao meu obreiro Do seu salário Ele garante o salário Mas tem muita gente Que está querendo Ir para trás De um púlpito Porque vai receber Ajuda de todo mundo Está longe da realidade Está fora E por aí Tem um bando De palhaço Abrindo igrejas E cada dia Que a gente Ouve as piadas Eu só tenho que rir Cidadãos Que já tentaram Já abriram 15 igrejas Não deu certo Agora foi para 16ª Quem sabe Um dia dá certo Quando Jesus Cristo Me mandou para esse lugar Ele disse assim Vai para aquele lugar Vai lá para tua casa Fundo a minha igreja Eu cheguei aqui No dia 21 de setembro De 1999 Estou até hoje Nunca tentei Abrir igreja Em nenhum outro lugar Nunca aventurei Em nenhum outro lugar Jesus Cristo Me deu dia Hora e data exata Hora exata Para pisar nesse lugar E fazer a obra Quem quiser botar A prova Isso que ponha Não tem aventurar Vamos abrir ali Para ver se dá certo Quem sabe Vamos para cá Ah Quanta gente chegou Nesse lugar Nesse morro E disse Não esse morro aqui Não tem condição De abrir igreja Não É difícil Para as pessoas Virem nesse lugar Não tem ônibus Na porta Não tem condução Hoje até tem Os motoqueiros Por aí Tem umas combis Na época que eu fui Abrir a igreja aqui Não tinha absolutamente Nada E hoje somos A maior igreja No bairro de Santo Cristo Fazemos Fazemos Obras Faraônicas Desafiando As condições Financeiras Porque o reino De Jesus Cristo Não tem crise O pão A mesa Multiplicado Por Cristo É farto O que acontece Existem regras Nós precisamos Atentar Para as regras E a regra Não se curva A minha vontade A regra de Deus Não se curva A minha vontade Nem aos meus Bons sentimentos Nem ao meu Bonzinho coração Regra É regra Moisés Sobe aí Sobe com Arão Senhor E aqueles sacerdotes Não Eles é lá Aqueles sacerdotes É lá Se não Moisés Se eles subirem Junto contigo Já são Prepotentes Já são Arrogantes Já são Subirmos Moisés Se eles pisarem Nesse monte Junto contigo Ninguém aguenta mais eles Você sabe Meu irmão Que tem pessoas Que não podem Receber nada Que que temos por aí Era isso que eu ia falar Comecei falando nisso Que temos por aí Uma palhaçada Intitulada Agora é automático Criou-se a Unção automática Pega-se um palhaço Dá um banho de azeite Nele e diz que ele Agora é pastor Porque tomou banho de azeite Aí automaticamente Pega-se a esposa do cara E diz assim Pronto Essa daqui Também agora É pastora Porque marido Pastor Mulher pastora Meu irmão Aqui dentro Não tem essa regra No reino de Deus No reino de Deus Não tem essa regra E a hora que quiserem Contender conosco Que nós rasgamos o verbo E colocamos ele Nos seus devidos lugares É um bando de palhaçada Irmão Aqui dentro desse ministério Nós seguimos regras E regras aqui Só quem dá é Jesus Nem Pedro Nem Paulo Nem Tiago Nem João Nem Estevão Nem Alfeu Nem Bartolomeu Ninguém dá regra Nesse lugar Não seja Jesus Cristo Segundo o evangelho Glorioso Que nos tem proposto Então Deixa eu falar uma coisa bem clara Quando uma irmã Nesse ministério Faz alguma coisa Marido não está No mesmo nível Quando o marido Faz alguma coisa Mulher não está No mesmo nível Aqui o evangelho Que tratamos Ele é individual O Espírito Santo Não se divide Para habitar em dois Não Ele habita plenamente Em cada um É assim que funcionam As regras Nesse lugar Tem muita gente Rotulada De palhaços Até a hora Que Deus me disser assim Puxa o tapete E aí eu puxo É bom procurar O seu devido lugar É bom procurar O seu cantinho É bom se reduzir A sua insignificância Porque se Deus não chamou Há tantos anos É porque está insignificante Vai te corrigir Vai procurar o teu rumo Aqui não temos brincadeira Aqui não temos palhaçada Aqui não temos show Aqui cultuamos o sangue de Cristo Não é com brincadeira Não é com brincadeira Que eu desafio satanás Não é com brincadeira Que eu venci 18 dias de cadeia Não é com brincadeira Que eu desafio Sistema jurídico Não é com brincadeira Que eu desafio Armas de traficantes Esse é o primeiro aviso E é o último Moisés Faremos tudo Ah fará mesmo Então aí vai Moisés Passa para eles A regra número 1 Na regra número 1 Já ficou 50% Reprovado O povo tem uma deficiência Horrenda em seguir regras Meu irmão Vou te dizer uma coisa Na minha vida Não me compare A um pilantra Chamado Paulo Júnior Que tem por aí Um tal de pregador Não é isso não Eu vou falar porquê Daqui a pouco Quando eu era jovem Você sabe o que eu queria ser Na minha vida? Eu queria ser militar Sabe porquê Que eu queria ser militar? Porque a minha família Toda era de militar Todos os meus tios Militar Meu avô foi militar Meu pai serviu Exército contato E o que que acontecia? Devido eu ver Aquela vida regrada Horário para levantar Horário para dormir Regra para tudo Para ir em tal lugar Aquela roupa Para ir em tal lugar Outra roupa A maneira de ter A sua vestimenta A obrigação De ter aquilo impecável O boné tal Para tal coisa O chapéu tal Para tal outra coisa Essas regras Todas me fascinavam Eu sempre fui Uma pessoa Fascinada Por regras Eu sempre fui Apaixonado Por regras E eu era louco Para servir o exército E eu te confesso Eu tentei várias vezes Entrar para o exército Mas Deus tinha um plano Maior Além Mais glorioso Porque ele tem um plano Na vida de cada um E se ele te colocou Lá dentro do exército Esse plano É glorioso Mas ele não Me colocou lá Ele me deu Outro plano glorioso Então Eu amava Essas regras Quando o evangelho Bateu na minha vida Eu me apaixonei Pelo evangelho Porque eu vi No evangelho Regras Quem não gosta De seguir regras Meu irmão Não tem chamado Para o cristianismo Porque o Senhor Jesus Deixou claro As regras Ele falou O pai é maior Do que eu Aleluia a Deus E tem mais Eu vou enviar O Espírito Santo Ele vos guiará Em toda a verdade Porque eu sou maior Do que ele Aleluia Ele vai receber Do que é meu Eu estou acima Do Espírito Santo E o pai está Acima de mim Tem regra Para tudo Que é lugar Que você for Quer entrar no céu Tem anjos Tem arcanjos Tem querubins Tem serafins Você já viu Algum anjo Lá voando Com seis asas Quem está voando Com seis asas São os serafins Dizendo Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Não tem anjo Com seis asas Só tem os serafins Deus já os criou Delimitados Com regras Você já viu Algum serafim Passando bandeja Dentro da igreja Alguém já teve visão De serafim Servindo alguma coisa Aqui Serafim tem que Seguir regra Ele foi criado Para adoração Eterna Dia após dia Do todo poderoso Tudo tem regra Sabe um camarada Que gosta de quebrar regra O diabo Ele tinha uma posição Gloriosa A Bíblia diz Que ele andava Ele andava no meio Das pedras Afogueadas Perfeito Desde o dia Que foi criado Cheio de sabedoria E glória Braço direito De Deus Acesso ao trono Da graça Mas ele diz assim Eu não estou satisfeito Com essa regra Eu Subirei As mais altas Alturas Eu Me assentarei Para a banda Do norte Eu Governarei Sobre todos Os outros anjos Deus puxou-lhe o tapete E o lugar dele Será no largo Que arde com fogo E enxofre Tem regra Na sua vida Meu irmão Procure saber Se elas não são Regras justas Quem quebra Uma regra Justa Cava A própria Sepultura Moisés Deixa com a gente Tudo que você Disse aí É maravilhoso Tudo que você Disse aí É gloriosíssimo Moisés Vocês vão fazer? Vamos Tudo que o Senhor Disse Nós Faremos Que palavra Gloriosa Que palavra Pesada Tudo que o Senhor Disse Nós Faremos Se nós Perguntássemos Essa noite aqui Tudo que o Senhor Disse Nós Nós Faremos Aí as pessoas Sim Tudo que o Senhor Disse Nós Faremos Aí daqui a pouco Vem Moisés Olha Olha O Senhor O Senhor Disse assim 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 Não Moisés Não concordo Não Moisés Isso é coisa Da tua cabeça Deus não Falou Comigo Não Moisés Deus não Falou nada Comigo Deus Falou contigo Isso Moisés Não Mas eu Não entendo Dessa maneira Não Moisés Se Deus Falou assim Contigo Moisés Não Falou Comigo Então Moisés Não Aí vai ter Um atrito Aí vai ter Um confronto Mas só Que não Entendeu Que na hora De subir O monte Fumegando Moisés Pôde ir E eu Não pude Então Na hora De Deus Falar Certas Coisas Só falou Com Moisés Não falou Com o povo Não falou Com os sacerdotes Porque Primeiro Vinha Moisés Depois Vinha os sacerdotes E o povo Moisés Tipificava Ali O próprio Cristo Acima Do sacerdócio Ele nos Deu O sacerdócio Mas ele Mesmo Está acima De qualquer Sacerdócio Regras É uma Coisa Muito Impressionante E Para nós Concluirmos Em virtude Das nossas Horas No verso 19 Diz assim Ouve agora Minha voz Eu te Aconselharei Virou a página Aqui É no verso 18 Do capítulo 19 E todo o monte Sinai Fumegava Porque o senhor Descera sobre ele Em fogo E a sua Fumaça Subia como Fumaça De um forno E todo o monte Tremia Grandemente E o sonido Da bozina Ia Crescendo Em grande Maneira Moisés Falava E Deus Lhe respondia Em voz Alta Mas eu pergunto Estava todo mundo Entendendo? Não Não estava Vai dizer Os textos vão explicar Deus respondia Em voz alta Mas em forma De trovão Em forma De relâmpago Mas Moisés Entendeu tudo Direitinho E foi E anotou No seu livro Você está pronto Irmão Para seguir Regras? Tem gente Aqui dentro Dessa igreja Que é criticado Porque segue Regras Mas olha Para quem Critica E olha Para os criticados E vê Quem está de pé Olha bem Olha quem Critica E olha os criticados E vê quem está de pé Vê se está de pé Não é quem segue Regras Quem segue Regra Que fica de pé Meu irmão Tem mais Meu irmão Quando se fala De regra É regra Sabe o que significa Uma regra? Está vendo Essa caneta aqui? Se é regra Que essa caneta Esteja aqui Ela não pode Ir Para cá Se isso For uma regra Ela não pode Essa caneta Não pode mudar 40 centímetros De posição Se isso aqui Fosse uma regra Que diferença faz Essa caneta Aqui Aqui Não faz Absolutamente Nenhuma diferença Mas se isso É porque se tratou De uma regra Se Deus Se Deus Dissesse assim Vai lá E arruma A pia Do sacrifício Dentro Daquele cômodo Eu poderia Colocar ele Em qualquer lugar Que eu achasse Melhor Mas se Deus Disse É do lado Esquerdo É do lado Esquerdo Não é em frente Não é atrás Não é do lado direito Se Deus Disse assim Está vendo Aquele candeeiro De sete pontas Ele vai ter Que ser aceso Às oito Da manhã Não é oito e um É oito da manhã E aquelas lâmpadas Serão apagadas Às vinte e duas horas Então são Às vinte e duas horas Ah, mas se são Vinte e uma horas Eu estou com sono Eu vou apagar As luzes Para ir dormir Não pode Regra é regra Quem transgride A regra Cava a sepultura Irmão Você não tem noção Do que são Regras de Deus Saúl Vai lá e Extermina Os amalequitas Extermina tudo Saúl voltou Dizendo assim Não, eu só Preservei os animais Ah é? Então tu vai ser Que nem um animal Considerado por mim Vai acabar Em cima da própria espada Tu não é mais rei Irmão Leva a sério Essa questão De regra Porque Deus Precisa levantar Um povo E até hoje Não conseguiu Sabe por quê? Porque o povo de Deus É rebelde É entragado Todo mundo Autossuficiente Todo mundo Pensando que pode Viver a sua vida Se eu pudesse Viver a minha Própria vida Jesus Cristo Não fundaria Sua igreja Se eu pudesse Se eu pudesse viver Do jeito que eu penso Do jeito que eu Acho Ele não precisaria Me dar o Espírito Santo Para me revelar Em que caminho Eu devo andar Tem muita gente Confusa Tem muita gente Achando que está Trabalhando para Deus Como uma glória E não sabe Que é uma vergonha Então meu irmão Atente para Regras Refreia a tua Língua Refreia os teus olhos Refreia os teus passos Refreia as tuas mãos Cuidado com as regras De Deus Não se brinca E este é o motivo De tanta gente Uma vez eu estava Numa igreja batista E eu sempre conto isso Já contei isso Acho que mil e quinhentas vezes Mas isso é tão horripilante Que eu acho que eu vou contar A vida inteira Tinha uma mulher Questionando o pastor Tinha batido boca com o pastor Tinha discutido com o pastor Tinha falado para o pastor Que não concordava daquilo Não concordava daquilo Outro E disse que ia reunir Não sei quem O grupo dos anciãos Os diáconos Enfim Ia fazer um motim E eu falei assim Mas você não tem direito De fazer nada disso A decisão De tudo que vai acontecer Dentro da igreja Pertence ao pastor Ela falou Não Não é bem assim não Eu dou meu dízimo aqui Então eu tenho direito Você sabe como é que se transgride As regras Assim tão facilmente Quem foi que disse Que dar o dízimo Em algum lugar Te dá direitos Quem pediu o teu dízimo Quem é que pede o teu dízimo Irmão É Deus Então vai reclamar com ele Não venha reclamar comigo Eu nunca pedi dízimo De ninguém Alguém aí Eu já pedi dízimo De alguém aí Já bati na porta De alguém Já cheguei perto Já bati a mão No bolso de alguém Então se você Dá o seu dízimo E acha que tem direito Vai reclamar Com quem pediu O teu dízimo Se você tem colocado Os teus recursos Na igreja Tem investido Isso não é problema Desse ministério É problema teu Com Deus Aqui ninguém Te deve nada Nada Sabe o que é nada E tem mais Tu pode parar De dar o teu dízimo E tua oferta E até te fazer Suas orações Deus vai levantar Dez mil Melhor do que você Esta é a visão Desse ministério E é por isso Que eu bato no peito Para encarar Qualquer demônio Não tenho nada Preso com ninguém Porque aqui Eu sigo regras E tem mais Para mim Não existe Nada mais glorioso Do que regras 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 que procedem De fontes justas E irrepreensíveis Como Deus E a sua palavra E até aqui então Nos tem ajudado Senhor Amém 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 Amém